Eu sou o seu colaborador Por que que é assim? Eu não quero pegar fogo E em pouco dia tem hora Enquanto eu quero pegar fogo Por que que é assim? Eu não quero pegar fogo E em pouco dia tem hora Enquanto eu quero pegar fogo É tão bom É gostoso É tão bom Fazer o chupu 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 Você é a senha que bate Cheque-mante Veja a possibilidade de me pegar Veja a possibilidade de me pegar Você é a senha que mate Veja a possibilidade de me pegar Veja a possibilidade de me pegar Eu gosto mesmo É de você Música